Como que eu faço para editar um ensaio 10 vezes mais rápido? Então, editei a primeira foto, está aqui meus ajustes de colorização e uma sobreposição que eu coloquei, uma invasão de luz. Vou selecionar todos os meus ajustes, aperto Ctrl C, vou em outra foto do mesmo ensaio, Ctrl V. Agora, eu só vou reposicionar a sobreposição, vou jogá-la aqui para cima, reposiciono para onde vem a luz do sol. Está aqui, antes e depois. Agora, eu vou para outra foto, Ctrl V novamente, vou reposicionar essa sobreposição e vou colocar na direção da luz. Está aqui, antes e depois. E eu tenho outra foto do mesmo ensaio, Ctrl V novamente, vou só reposicionar a sobreposição. E está aqui, antes e depois. Agora, basta aplicar uma nitidez final e exportar a foto. Nem todo ajuste a gente precisa levar para o Photoshop. Por exemplo, se eu quero mudar a cor da roupa dessa gestante, eu vou pegar minha ferramenta de pincel, vou passar aqui nessa área da roupa dela, sem muito capricho mesmo, já já você vai entender porquê. Pronto, passei aqui na roupa dela, agora eu vou vir aqui, intervalo de máscara, vou clicar, vou selecionar a cor, vou pegar essa ferramenta de conta gotas e clicar aqui na roupa dela, no vermelho. Automaticamente, o programa fez uma seleção para mim, baseado na cor que eu selecionei. E eu tenho um slide onde eu posso modificar a intensidade desse ajuste. Eu vou colocar aqui no máximo, vou apertar a tecla O para desativar a sobreposição da máscara, vou tirar toda a saturação e vou vir aqui em cor e escolher a cor que eu quero para modificar. Verde, azul, a cor que eu escolhi aqui vai modificar essa área que eu selecionei. Então tem aqui, antes e depois do ajuste. Existe uma diferença bem grande entre os ajustes de vibração e saturação. Vou aproximar aqui, vou dar um zoom, vou colocar o ajuste de vibração no máximo, em mais 100. Você pode ver que a pele dela ficou um pouquinho mais avermelhada, mas quando eu aumento a saturação, ela fica muito mais avermelhada, parece uma cenoura. Então a vibração, ela tem um filtro de pele. Você pode aumentar no máximo que ela não vai conseguir saturar os tons de pele. Mas tem outra diferença, a vibração exalta principalmente os tons frios. Vou colocar aqui no zero e vou colocar o máximo de vibração. Você pode ver que começou a aparecer uns tons de azul e de roxo. Mas caso eu aumente a saturação em 100%, esses tons não aparecem, mas em compensação os tons quentes são mais exaltados, como por exemplo os tons de pele, amarelo, vermelho, magenta. Então é muito importante você saber a diferença entre esses dois ajustes e aplicar de maneira correta nas suas fotos. Vamos supor que eu queira fazer um ajuste na pele dessa gestante com a ferramenta de pincel. De repente fazer uma suavização da pele, vou ativar a sobreposição de máscara apertando a tecla O. Quando eu passo o pincel, a área de ajuste fica vermelha e fica bem difícil de identificar quando o ajuste pegar aqui na roupa, porque tudo é vermelho. Mas se eu apertar a tecla Shift O, eu consigo mudar a cor da sobreposição da máscara e fica mais visível a área que eu estou fazendo o ajuste. Se eu apertar Shift O mais uma vez, a cor fica branca, preta, vermelha ou verde. Você escolhe a cor que mais vai te ajudar nesse ajuste que você está fazendo. As vantagens de você conhecer as ferramentas do Lightroom é que você tem várias possibilidades na hora da edição. Por exemplo, eu fiz essa foto de dia, mas eu quero fazer uma edição como se eu tivesse feito essa foto à noite. Então vamos lá. Primeiro aqui na temperatura, eu vou baixar um pouquinho. Agora eu vou aumentar um pouquinho da vibração, vou pular para o painel calibração. Aqui eu vou vir no canal do azul e vou deixar negativo. Vou diminuir também a saturação, vou deixar em menos 45. Agora eu vou no painel tonalização dividida. Nos realces eu vou colocar um tom de azul, aumentar a saturação. Nas sombras também um tom de azul e aumentar a saturação também. Agora aqui no painel HSL eu vou tirar a saturação do laranja, que é esse tom que estava nos galhos das árvores. Na curva de tons, eu vou fazer um ponto aqui no meio, trazer um pouquinho para cima só para ganhar mais realce. E tenho aqui a foto antes e depois, como se ela tivesse sido feita à noite. Eu vou ensinar agora como fazer um efeito de neve na foto. Primeiro eu preciso de uma sobreposição, então eu vou no Google e vou pesquisar a palavra Dust. Eu vou pegar essa imagem aqui, clico com o botão direito e salvo. Vou jogar essa sobreposição por cima da minha foto original. Vou clicar aqui nas bordas e aumentar a foto. Clicar com o botão direito, virar horizontalmente para a luz vir da esquerda para a direita. Porque na minha foto original a luz está vindo da esquerda para a direita. Vou ativar e vou mudar o modo de composição de normal para divisão. Tudo que era preto da minha foto sumiu. Agora eu vou criar um ajuste de matiz e saturação. Onde tem principal eu vou mudar para amarelos e tirar toda a saturação. Agora basta eu retirar as partículas do rosto da modelo. Vou criar uma máscara para essa sobreposição que a gente adicionou. Agora eu venho com o pincel na cor preta e vou tirando das regiões onde eu não quero. Antes e depois um efeito de neve bem simples e rápido que você pode adicionar nas suas fotos. Eu fiz essa foto na vertical, mas na hora da edição eu percebi que na horizontal ela ficaria bem melhor. Então eu vou utilizar aqui minha ferramenta de corte e vou apertar a tecla X. Aqui eu consigo modificar a orientação da minha foto de vertical para horizontal. E na horizontal eu consigo valorizar ainda mais o sorriso da noiva, a maquiagem. Porque na vertical ela estava subaproveitada, estava faltando aqui a metade do braço e não ficaria legal. Então eu aperto X e mudo a orientação da minha foto e ela fica muito mais interessante. E essa técnica também serve para fotos horizontais que eu quero transformar em verticais. Por exemplo, se eu quiser postar nos stories. Vou selecionar a ferramenta de corte, apertar X e fazer um corte na vertical. E eu posso postar nos meus stories a foto na vertical e vai preencher o máximo possível da tela do celular. Eu vou ensinar de uma forma bem simples a fazer o efeito Tilt in Orange. É um efeito muito utilizado nos cinemas e ficou muito conhecido no Instagram. Eu vou fazer a revelação básica da foto, aumentar um pouquinho da exposição, baixar um pouquinho dos realces e abrir um pouquinho das sombras. Agora eu vou no painel calibração, vou no canal do azul, vou colocar em negativo, menos 80, para fazer o efeito Tilt. Vou diminuir um pouquinho a saturação, deixar em menos 20. Agora no canal do vermelho eu vou aumentar a matiz para fazer o efeito Orange. Vou deixar em mais 25. Agora eu vou no painel HSL, na parte de luminância. Vou aumentar um pouquinho a luminância do laranja para dar um brilho na pele dela. E agora na curva de tons eu vou fazer três pontos, um nas sombras, um nos meus tons e outro no realce. Subir esse ponto das sombras e subir um pouquinho os pontos de meus tons e realce. E está aqui o efeito antes e depois. Para melhorar seu tratamento de pele dentro do Lightroom, você pode utilizar o recurso de visualização de pontos. Você vai na ferramenta de correção e clica aqui em visualizar pontos. O Lightroom vai dar um contraste na sua imagem e vai ficar mais evidente as áreas onde você tem que fazer a correção. Você clica nesses pontinhos, que são as espinhas, e automaticamente o programa vai fazer a correção para você. Lembrando de deixar a difusão em 0 e a opacidade em 100, sempre no recurso Recuperar. Uma forma bem simples de você retirar qualquer objeto no Photoshop, é você apertar a tecla L, vai selecionar a ferramenta de laço, fazer a seleção livre da área onde você quer remover, apertar o atalho Shift F5, e aqui em Conteúdo você coloca Sensível a Conteúdo, clica em OK, que o Photoshop vai fazer uma leitura da imagem e vai fazer a remoção desse objeto. Se não ficar perfeito, você vai selecionar a ferramenta de carimbo, coloca o fluxo bem baixo, segura Alt, clica na área que você quer copiar e passa na área onde você quer remover. Existem áreas mais difíceis que você vai ter que utilizar os dois recursos. Vou apertar a tecla L, vou fazer a seleção desse coqueiro que está na cabeça da modelo, vou apertar o atalho Shift F5, Sensível a Conteúdo e clicar em OK. Ele vai fazer uma parte da remoção, agora eu aperto Ctrl D para desfazer essa seleção, e venho com carimbo para fazer o refinamento. E agora você pode ver o antes e o depois de uma forma bem simples com ferramentas do Photoshop. Eu vou ensinar a forma mais simples que existe de você trocar o céu de uma imagem. O céu dessa foto está muito nublado, então vamos trocar para deixar a foto mais bonita. Eu vou no Google e vou pesquisar a palavra Sky Overlay. Agora eu vou escolher o céu que mais se adequa com a minha foto, vou baixar essa imagem e vou jogar essa foto para o Photoshop. Agora eu diminuo a opacidade, vou encaixar o céu na minha foto, vou apertar Enter, voltar a opacidade para 100% e desativar essa camada. Agora eu vou selecionar a camada de baixo, agora eu vou pegar minha ferramenta de seleção rápida e vou selecionar somente o céu. Só clicar e arrastar e agora tirar dessa região onde não precisa. Por exemplo, aqui na cabeça da criança, na mão dos pais e no cabelo aqui da mãe. Depois que eu fiz a seleção, eu vou ativar a camada de cima e vou criar uma máscara. Automaticamente ele faz a substituição. Agora a gente precisa refinar esse céu. Eu vou clicar na máscara e apertar a tecla G, que é o atalho para a ferramenta de gradiente. Vou escolher a cor preta, com a máscara selecionada, vou clicar e arrastar. Até eu conseguir fazer uma transição bem suave do céu que a gente colocou com o céu original. E aqui está, antes e depois, sem nenhum serrilhado, para não ficar perceptível que você fez essa mudança. Uma forma bem fácil de adicionar aquele efeito de pontinhos no Photoshop, é basta você vir no Google, adicionar a palavra Dust, vir aqui no Google Imagens e procurar alguma foto com fundo preto que tenha os pontinhos. Basta clicar com o botão direito, salvar a imagem como, traz essa foto para o Photoshop e joga aqui em cima da foto original. Agora eu vou mudar a orientação, clicar aqui nas pontas para aumentar, vou apertar Enter e agora eu vou mudar aqui o modo de mesclagem de normal, eu vou deixar em divisão. Agora basta eu criar uma máscara, clicar, criar uma máscara em branco, seleciona a ferramenta pincel, cor de primeiro plano preto, opacidade 100% e fluxo também em 100%. Agora seleciona a sua máscara e passe o pincel em preto na área onde você quer retirar os pontinhos. E está aqui o efeito antes e depois, bem simples e rápido para você dar um toque diferenciado na sua fotografia. Eu vou ensinar uma forma bem simples de você adicionar aquele efeito de sol no Photoshop. Você vai no Google, pesquisa a palavra Flare, agora você vai procurar uma imagem com fundo preto, salva essa imagem e joga para o Photoshop. Quando você jogar essa imagem para o Photoshop, você posiciona ela, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, deixar a metade para fora da imagem e metade dentro da imagem. Vou apertar Enter e vou mudar aqui o modo de composição de normal para divisão e tudo que é preto vai sumir da minha foto. E eu tenho esse efeito de invasão de luz, caso você queira que ele fique mais forte, basta duplicar com Ctrl J. E tem aqui minha foto antes e depois do efeito. Muita gente me manda mensagem, Bruno, por que os presets não funcionam nas minhas fotos? Muito simples, preset não é um botão mágico que você vai clicar e as suas fotos vão sair maravilhosas. Você tem que entender o Lightroom, aplicar o preset e adaptar cada preset à sua fotografia. Vamos lá, eu vou aplicar aqui um preset nessa foto, é o making of de noiva. E eu vou aplicar um preset chamado making of. Apliquei, nossa, ficou uma bosta. Ficou muito ruim. Mas primeiro, antes de julgar o preset, se ele é bom ou ruim, antes de trocar o preset, eu tenho que ver dois parâmetros, que é a temperatura e exposição. Vamos lá. De cara, dá para ver que a foto ficou estourada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a exposição. Vou deixar aqui em menos 0,23. E agora, a temperatura. Dá para ver de cara que essa foto está muito avermelhada. Então, ela está muito quente. O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar esses conta-gotas e procurar uma área neutra, por exemplo, o vestido da noiva. Cliquei e ele já me dá uma temperatura de cor bem mais interessante. Vou diminuir mais um pouquinho aqui a exposição. Então, aqui em poucos cliques, eu saí dessa foto e cheguei nesse resultado. Então, não é só você aplicar o preset. Você aplica o preset e adapta o preset à sua fotografia. Cada fotografia tem sua particularidade.